Bom gente, direto do sertão de Pernambuco, da cidade de Serra Talhada, o jornalista Antônio José, ele é editor do jornal do Sertão. E aí, você veio pra cá, você acompanhou pelas redes sociais esse encontro, tá gostando? Gostando muito, Ramos. Quero lhe parabenizar, parabenizar a rede de televisão nova, porque realmente é um evento de muita importância, que vem trazer esclarecimentos bastante necessários ao empresariado, ao anunciante, o valor desse trabalho. E você tá de parabéns, você sempre na vanguarda, com grandes trabalhos, nós só temos que elogiar. Eu desloquei toda essa distância em função da importância desse evento. E fico muito feliz de poder estar aqui nesse momento participando. Muito obrigado, colega Antônio José, lá de Serra Talhada, Sertão de Pernambuco.